Permanece internado no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, o rapaz de 24 anos atingido por disparo de arma de fogo no pescoço na Praça dos Pinheiros, no bairro Veneza 2. Esse é o momento que mostra a ação? Deixa eu ver a imagem lá. Ah, esse já tinha acontecido, né? É, nós falamos desse caso aqui no Balanço Geral. Detalhe, né? Essa não é a primeira vez que a vítima sofre um atentado a tiros. Que tristeza, hein, Gisele? Pois é, Nico, não é a primeira vez, inclusive, que este rapaz de 24 anos é vítima de uma tentativa de homicídio. Em janeiro deste ano, a vítima também foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça, também no bairro Veneza. Conseguiu sobreviver a essa tentativa e anteontem, novamente, ele foi vítima de uma tentativa no bairro Veneza. Na ocasião, de acordo com o que foi apurado pela polícia militar, ele estava em uma praça e foi surpreendido por um disparo de arma de fogo que atingiu diretamente o pescoço da vítima. Essa bala, Nico, atingiu a região cervical e, por isso, pode ser que esta vítima fique tetraplégica em decorrência aos ferimentos provocados por esse disparo de arma de fogo. A polícia apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento nessa ação criminosa. Um deles, inclusive, disse que ele foi articulado ali no esquema para conduzir a vítima, levar, atrair a vítima até o local para ser atingido por um outro colega dele. Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos após confessarem a infração. Eu volto com você, Nico.